Fala aí galera, beleza? GA Sport Tech na área trazendo mais um vídeo aí pra você que acompanha o nosso canal. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E no vídeo de hoje você vai aprender aí a como virar aí ser um testador beta e receber atualizações exclusivas que ainda estão sendo testadas aí no Instagram, tá ok? O link pra você acessar a matéria vai estar na descrição do vídeo, tá ok? Então você vai abrir aqui no nosso site. Vai rolar aqui pra baixo. Lembrando que aqui no nosso site, além de ter o tutorial em vídeo, tem também o tutorial passo a passo escrito em texto, tá ok? Em textos e imagens. Você vai rolar pra baixo e vai vir aqui nessa segunda opção. Acesse a página do programa de teste do Instagram. Você vai clicar nesse link. Só que antes, você já tem que ter o Instagram instalado no seu Android, tá ok? A versão original da Google Play. Então após esse passo, você clica aqui em programa de teste do Instagram e você será redirecionado pra essa página aqui. Aqui basta você clicar em participar dos testes. Prontinho, você já é um testador beta aí do Instagram. Ele confirma aqui ou lá, você está no programa de testes. E caso você queira sair, é só clicar aqui embaixo em sair do programa. Tá ok? Vamos aqui confirmar se deu certo, acessar aqui a Google Play, digitar Instagram. E como vocês podem ver, já apareceu aqui. Você é um testador beta deste app. Futuras atualizações incluirão versões beta. Prontinho. Você já tem a versão beta aí pra fazer todos os testes aí primeiro do que a versão oficial, que é o que geralmente todo mundo recebe. Tá ok? Então é um vídeo bem rápido, bem simples e bem objetivo pra você que estava procurando sobre isso, tá ok? Então é isso aí, a gente fica por aqui. Voltamos aí numa próxima oportunidade. Se Deus quiser, inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixa aquele like nesse vídeo pra ajudar aqui o canal, tá ok? Um abraço pra você e até a próxima. Falou, fui! Tchau, 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 tchau.